É ela mesmo, é ela mesmo. Atenção, a gente ainda tinha um kit aqui da Enquantadora Três Elefantes e eu pedi o desafio do pirulito. E a Bia trouxe o pirulito e eu vou entregar para Rafaela. É Rafaela, sete anos está assistindo. É Rafaela, sete anos está assistindo. São sete anos, todo mês para Rafaela. O beijo é filho, mas está mandando um beijo. O barulho é o trabalho, mas está aqui. Rafaela, e você? Obrigada. A gente está encerrando. Parabéns! Obrigada a todo mundo que acompanhou o programa da comunidade hoje. O programa da comunidade da comunidade. Hoje especial na Feira do Contirão. Obrigada a todo mundo que ficou aqui dentro. Isso aqui é a bota passando a fingir pra gente. Muito obrigada. O programa agora é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui no programa da comunidade. E eu quero agradecer também a todo mundo que ficou aí no estúdio. O Ivan, o Gesiel, o Rayel, o Ricardo. Todo mundo que ficou aqui apelhando o meu juízo. E o Gabriel. Tchau, pessoal. Até a próxima. O programa agora na comunidade com você que é da comunidade. É a Guia Gó! 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 Obrigado.